Tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu pé Você tenta enxergar a solução, mas não vejei Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão por ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vou te assorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão por ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vou te assorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim E te adorar é o que sustenta a mim de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta a mim de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu posso não ver o amanhã 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 A CIDADE NO BRASIL